Opa, Leandro Souza por aqui, dessa vez pra te fazer um vídeo aí super rápido, porém com uma informação aí muito importante pra você que deseja conquistar aí uma renda extra na internet, beleza? Aqui nesse vídeo eu vou te mostrar um fornecedor que trabalha aí com bijuterias no atacado a partir de R$1,95. É isso mesmo, a partir de R$1,95 são bijuterias aí de excelente qualidade e com ótimas margens de lucro aí pra você que deseja conquistar uma renda extra investindo muito pouco, beleza? Antes de mais nada, quero te dizer que bijuterias geralmente tem margens de lucro excelentes e com baixíssimos investimentos você já pode começar a trabalhar. Essa é uma das grandes vantagens de você estar trabalhando aí revendendo bijuterias. Esse fornecedor que você terá acesso hoje é um dos melhores desse segmento aqui no Brasil e possui excelentes preços, tá ok? Onde você poderá começar a revender essas bijuterias que comprar com esse fornecedor? Você poderá começar a revender essas bijuterias pra amigos e conhecidos, também poderá começar a revender elas no Facebook, geralmente em grupos de anúncio, tá ok? Em grupos de compra e venda presentes no Facebook. Você também poderá começar a revender elas aí através da OLX e de outros lugares da internet de modo geral, tá ok? Inclusive aqui mesmo no canal eu apresento aí várias dicas sobre como você tá anunciando esse tipo de produto na internet aí através de formas gratuitas e sem pagar anúncio, tá ok? Então vamos aqui logo ao fornecedor, né? O contato do fornecedor que é esse aqui, ó. É imagens e folheados, beleza? O nome do fornecedor é esse aqui, imagens e folheados. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo pra você acessar o site desse fornecedor, beleza? É trabalhar aí como eu falei com peças aí no atacado a partir de R$1,95, ó. Como aqui você pode ver, tá vendo? R$1,95 no atacado, muito baratinho aí, com investimento aí de uns R$200,00 ou até menos, né? Com R$100,00, R$50,00 você consegue já ir comprar uma boa quantidade aí de bijuterias e aí já começar a trabalhar. É uma variedade muito grande, tá ok? Eu não vou mostrar aqui todos os modelos que eles têm aqui no site, porque são muitos, né? São centenas aí de milhares de modelos, então não tem como apresentar aqui todos, beleza? Mas entrando no link que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, você já consegue aí ter uma ideia de como que funciona tudo, beleza? E como que esse site trabalha. Além disso, ele tem aí alguns frete grátis, né? Para algumas compras, você poderá ter aí frete grátis, ou seja, poderá aí comprar à vontade e receber em sua casa sem pagar o frete, beleza? E além disso, eles aceitam aí formas de pagamento seguras e também parceladas aí nos cartões em até 12 vezes sem juros, tá ok? O nosso vídeo de hoje é esse, se você gostou, deixa teu like. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreve, tá ok? Se também ainda não conhece o meu blog fornecedorderoupa.com.br, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para você conhecer. E é isso, tá ok? Um grande abraço, qualquer dúvida é só deixar no campo de comentários. Valeu, tchau, tchau!